Sonha, sonha Marcelinho Marcelinho, bom menino, já chegou o teu despertar Doce Santos, cuida o teu dia, guarda tua alma contra o mal Marcelinho, pega a toalha, o sabão e vai te lavar Come, come muito, como o fredonato, limpa todo o prato e come muito pão Vai à torre, toca o sino, chama todo o povo a oração De lindalão, de lindalão Dois e dois são quatro, quatro e quatro oito, oito e oito, vinte e sete Calma, logo aprenderás Pobrezinho Marcelinho, quanto tens que estudar Sonha, sonha Marcelinho, já começa a clarear Doce Santos, cuida o teu dia, guarda tua alma contra o mal Marcelinho, bom menino, já chegou o teu despertar Doce Santos, cuida o teu dia, guarda tua alma contra o mal Marcelinho, pega a toalha, o sabão e vai te lavar Come, come muito, como o fredonato, limpa todo o prato e come muito pão Vai à torre, toca o sino, chama todo o povo a oração De lindalão, de lindalão Dois e dois são quatro, quatro e quatro oito, oito e oito, vinte e dois Calma, logo aprenderás Pobrezinho Marcelinho, quanto tens que estudar Pobrezinho Marcelinho, quanto tens que estudar Pobrezinho Marcelino, quanto tens que estudar?